Os senhores avisaram ao meio mundo que estavam casados já há algum tempo. Eu não sei, muita gente se surpreendeu. Eu mesmo não sabia. Você nunca me falou que estava casado com eles. Falou que estava casado, mas que estava casado com o Vitor, não. E na verdade, Rony, nesse seu programa, Companhia Certa, é a primeira vez para o planeta Terra que estamos juntos em um programa. É verdade, está brincando. Porque o Vitor vai a muitos programas como cantor e também para falar sobre autismo. Eu vou a muitos programas para falar sobre outras coisas. E é a primeira vez que alguém nos convida, você, para estarmos juntos, Together Ensemble. É a estreia mundial da dupla Vitor e Leandro. Vitor e Leandro, amigos nossos. Muito bom, muito bom. Bom, como é que vocês se conheceram? Fala, Vitor, você, vai. Eu fui assistir uma peça de teatro e foi num dia assim, bem... um dia que normalmente eu não iria no teatro e também nem estava com a agenda para ir, mas acabei indo. E fui com uma amiga atriz e fomos falando, inclusive, do Leandro Karnal, porque eu estava lendo um livro dele na faculdade e ela era super fã. E aí eu fui no banheiro, quando eu voltei, ele estava vindo em direção a ela. Eles estavam... assim, ela já estava com o braço aberto, espantada, para cumprimentar um amigo que estava com ele. E assim, nos conhecemos, você vê. A gente foi a uma peça de teatro no máximo, como ele disse, uma peça chamada Carmen. E eu estava com um amigo ator, que também, que é o Rainer Cadete, até hoje um grande amigo meu. Conheço, conheço. E o Rainer conhecia a amiga dele, a atriz. Gente, a gente tem, Rainer. E os dois se aproximaram. O Rainer insistiu para eu sair no meio da semana, eu tinha que acordar cedo. Eu estava triste, fazia pouco que minha mãe tinha falecido. E aí decidi, por acidente, ir ao teatro. E ele, por acidente, foi ao teatro. Como diria T.T. Spines, escrito nas estrelas. Não, tem uns religiosos que dizem assim, Deus é tricoteiro. Deus é tricoteiro. Você ia falar alguma coisa, Vitor? Eu ia te perguntar o que era isso, mas já entendi. Como é que vocês lidam com os questionamentos do público? Vocês dois. Não tem nem porquê. Primeiro, as pessoas têm direito a isso. Elas têm direito a questionar. Isto fala delas e não de mim, ou do Vitor, ou de nós. As pessoas me dizem, ah, eu não faria, eu não teria uma relação com tanta diferença de idade. E o meu conselho é, não tenha. Não tenha. Então, se você acha que o hiato máximo é de três anos, mantém essa regra para você. Não tenha. Mas é o direito. A grande questão é que as pessoas discordam e querem que o outro não seja também. Então, você gosta de fazer drinks. Se eu sou um abstemio, e é meu direito, eu tenho o direito de não beber. Agora, eu quero que você não beba, porque eu não bebo. É um absurdo. E, olha, eu vou dizer uma coisa, Leandro. É assim. Agem assim. Isso me incomoda muito. Vem por esse caminho. Nós já falamos tanto de liberando pessoa. Mas, vem por aqui. Não é isso. Cada um é o seu próprio universo. Eu quero que se dane essa história de cronologia. Imagina. Cada um tem a sua própria história, né? As suas próprias verdades. Vitor, qual é a idade? Qual é a cronologia do amor? Você me explica? Socorro. Não tem nada a ver. Eu tenho duas regras que não são minhas. Tem que ser com maiores de idade. E não pode ser contra a vontade de um dos dois. Claro. Tirando isso. Tudo vale. Eu digo que é possível até, até, dentro do casamento, ser feliz. Sim, claro. Que coisa cruel.